Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de City Skyline no canal onde estamos aqui no novo mapa, hoje vamos trazer a continuação ou vamos fazer a nossa série né galera, é o seguinte Bom, essa série aqui ela vai funcionar da seguinte forma, essa série a gente vai fazer a cidade até ela bombar ou até ela explodir mas vamos fazer acontecer, bom, depois de várias atualizações agora estamos aqui até com os desastres naturais cara que eu achei muito bacana né, tem aqui o sistema de abandonar abrigos, tem o sistema aqui de meteoro, de coisa que, nossa tem de tudo mano tem tudo que eu posso falar para vocês, e é o seguinte, espero que vocês gostem, deixe o seu like, seu favorito, se inscreva no canal de Metralha, tamo junto é nóis e eu já comecei a dar uma fuçadinha aqui na cidade para ter uma ideia do que eu ia fazer para vocês tá então já estou com a ideia formada, a nossa parte industrial vai ser nessa área aqui e a nossa parte residencial e comercial será nessa área aqui tá vamos fazer nossa cidade crescer, vamos tentar deixar tudo no verde e não no vermelho como assim metralha? pô, normalmente a gente sempre fica no vermelho né então a intenção é ficar no verde, sim, ficar no verde, conseguir uma graninha boa para a gente e o bagulho ficar louco então bora para o vídeo e vamos ver o que a gente consegue cara primeiramente eu vou estar usando essa pista aqui essa daqui para a gente estar fazendo a nossa interseção porque a parte industrial acho que vai ser a mais chata de estar fazendo então já vou estar fazendo ela aqui tá ligado? deixa eu fazer até um pouco mais longo só que a parte reta né vamos lá vou colocar aqui nossa mano, eu coloquei o bagulho lá mano vamos ver aqui, tá pegando, pronto beleza, já fizemos essa parte aqui que é a parte onde vai ter a parte da pista aqui né que tem um fluxo né vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui um sisteminha aqui vamos ver com quantas faixas tem isso aqui vou colocar aqui eu acho que é muito larga essa pista aqui então vamos colocar um pouco mais tranquilo deixa eu ver se eu tenho aqui na parte das pistas médias não temos então vamos ter que usar essa daqui mesmo galera depois a gente dá uma melhorada nela bom, vamos colocar aqui e agora a gente consegue estar dando aquela descidinha aqui pronto depois a gente muda o lugar que ela vai pessoal calma aí e essa daqui vai em aqui ok que no caso seria a parte aonde o pessoal vai estar vindo vamos lá vou colocar aqui ó mais ou menos na mesma direção e outra aqui também pronto já está na mesma direção agora vamos mudar aqui o sistema né vou dar uma não, não meu Deus do céu aqui está certo pessoal aqui está certinho aqui que está errado ó pronto aqui eles vão subir e vir para cá aqui ele vai descer aqui aqui que está errado também pronto agora tem as placas né vocês podem até ver que tem a placa de onde você vai entrar aqui ó ó entrar aqui vai passar por aqui e vamos ter o nosso sistema opa desculpa tirei a câmera vamos lá agora nós vamos pegar essa pista estrada média não vou pegar essa estrada aqui que é de quatro faixas aqui ó que vai ser aonde vai estar onde vai estar cobrindo todo o nosso local aqui ó opa vamos lá eu vou colocar até deixa eu ver a distância aqui para eu poder fazer a curva pessoal vai ter uma curva aqui pronto agora aqui eu vou fazer uma curva que vai ser a nossa avenida principal aqui de onde vai ter a parte industrial bom é pelo menos eu acho que assim vai ficar bacana tá não vai ficar um negócio meio maçante então agora opa agora é só deixar reto agora que é onde a gente vai estar trazendo e vamos trazer até aqui vou aumentar tudo isso de parte industrial sim cara isso aqui vai ser onde é que vai estar traçando as avenidas aí no caso aqui a gente vai estar pegando e fazendo agora com essa pista aqui que é o básico que a gente já faz opa vou estar trazendo até aqui e vamos até pronto bom galera eu tô meio quieto aqui que eu tô olhando os negócios aqui mas vamos lá aqui vai ser a parte industrial ok nossa parte industrial vai ser bem aqui mesmo pô metal mas não vai ficar legal e tal tem algumas coisas aí que você precisa melhorar eu sei galera mas eu tô fazendo aqui de uma forma que fique melhor aqui pra mim não perder tanto espaço mas só que eu tô perdendo eu não deixo olha eu quero fazer aqui vai aqui mesmo vai pronto eu acho que aqui vai ser o suficiente pra fazer parte industrial só que a gente não vai fazer tudo né galera a gente vai ter que dar um jeitinho e aqui acho que agora se eu cortar uma avenidona aqui é isso mesmo olha só vai ficar bacana isso daqui galera aqui as partes industriais tudo certinho vai ficar bem bacana né só que vai gerar bastante sistema aí de de trânsito será? não aqui vai ser uma avenidona só de indústrias e tal essas coisas e agora nós vamos fazer a parte de água né parte de água parte de sistema tá vendo aqui ó temos um sistema ali ó produção estimada isso daqui é onde a gente vai conseguir os nossos ventos a parte azul aqui mais escura ó tá vendo essa parte azul mais escura é onde tem mais vento ó é 8 8 MW que no caso seria watts por hora não sei como é que funciona e aqui ó na parte mais clara 6 na parte mais cinza aqui ó 5 tá vendo? então quer dizer essa área mais azul escura é onde você consegue uma maior produção de energia só que a gente não vai colocar isso aí agora vamos colocar a parte de água que eu acho que é a parte de bombeamento de água como o fluxo do rio tá aqui a gente vai precisar bombear bastante água vou colocar pelo menos uns 6 pra que tudo isso meu tá porque é o seguinte como essa parte vai ser a única parte que vai tá pegando a parte da água aqui isso daqui vai ser o que vai bombear toda a água galera isso aqui vai ser o que vai bombear toda a nossa água e a parte pra jogar fora nossa nossa reserva de água nossa sujeira vai ser aqui ó eu vou gastar um pouco agora no início mas depois galera vai ficar topzera mano depois a gente e a intenção é que nem eu disse pra vocês deixar a cidade deixar a cidade no verde a gente já vai a hora que eu colocar aqui pra pra começar a produção aqui das coisas aqui mano deixa eu puxar desse aqui a hora que a gente começar aqui a produção mano você pode acerteir vai ficar no vermelhíssimo e toda essa área aqui eu vou deixar com água vou deixar irrigado aqui ó vou deixar tudo azul ah meu metade não precisa de tudo isso não mano eu quero fazer um bagulho diferente eu quero tentar passar pelo menos a minha experiência com esse jogo aqui pra vocês lógico eu não sou nenhum jogador tem muita gente que vai falar pra mim você fez um monte de cagada aí na cidade como já viu os comentários só que os comentários de vocês pode ficar tranquilo está sendo lidos viu o pessoal está falando que eu não estou lendo os comentários estou lendo sim os comentários estão sendo lidos todos os dias cara opa já fiz merda aqui mas tudo bem vamos aqui vou ligar aqui pronto aqui já está ligado agora é só eu e ligando a parte industrial vou fazer agora e já vou tentar fazer um pouco de residência já acho que vai ser um vídeo um pouco longo mas não tem problema não pessoal a gente vai vai se ajeitando nossa não sei se vocês estão vendo a parte azul aí ó é onde está tendo água quer dizer eu estou fazendo um sisteminha de água bem bacana pra ninguém ficar sem água eu quero a cidade inteira abastecida com água eu quero a cidade inteira abastecida com energia uma coisa que me deram dicas pessoal me deram a dica do seguinte deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui vocês podem ver que vai ficar todo o nosso mapa em azul quer dizer vai ter água em tudo aí ó desculpa aí pela demora mas vai ficar top pronto 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 agora aqui é só pegar a parte do meio aqui pronto galera vocês podem ver a parte nossa está toda com água não tem um lugar que não tenha água então quer dizer está tudo abastecido agora vamos colocar a energia que no caso a parte mais azul escura que é onde a gente vai conseguir eu vou colocar algumas torres aerólicas no caso vamos colocar aqui e agora vamos puxar algumas torres para eu já coloquei negócio aqui no vamos lá vou puxar para cá e vou trazer para cá acho que é o suficiente se o pessoal começar a construir aqui já é o suficiente né daqui já começam a puxar energia um para o outro agora nós vamos estar fazendo a nossa parte residencial pessoal eu já vou usar deixa eu ver aqui se temos temos essa pista aqui de quantas faixas é essa pista de seis é isso deixa eu só ver quantas faixas é seis faixas mano é muita coisa cara eu queria uma mas depois a gente dá uma melhorada ela faz ela de rodovia então é aqui a gente vai peraí deixa eu fazer um negocinho mais bacana boa vou fazer um negocinho aqui ó pessoal peraí peraí não vamos fazer certinho depois a gente vai melhorando apesar que eu queria fazer umas rotatórias um sistema para ir para lá tá ligado mas depois a gente faz vamos lá vamos trazer até aqui vamos trazer até aqui nossa faz curva não sei porquê né mano aí eu vou mudar o posicionamento dela que no caso o pessoal vem daqui vem para lá aqui está certo boa agora aqui vamos lá aqui eu vou fazer vamos ver aqui vamos ver aqui eu posso fazer até aqui deixa eu fazer aqui então peraí o bagulho está meio louco aqui galera peraí calma aí vamos aqui aí ficou demais ficou demais acho que é isso aí pronto agora sim agora ficou top vamos mudar a posição né que nem no caso ela só vai ser uma rotatória que vai para lá pronto uma rotatória para a gente ter um fluxo melhor e agora daqui vamos lá a gente coloca aqui para ir para alguns lugares aqui que eu possa ter abrangência para construir aqui e para lá também mas a gente vai construir aqui primeiro então vamos retos aqui cortando uma avenida bom pessoal depois as dicas serão bem válidas viu não vou não vou deixar de ter dicas de vocês não tá pode ficar tranquilo acho que eu vou colocar um pouco mais longe galera que depois eu preciso mexer aqui vou colocar aqui por quê porque depois vocês vão entender depois no decorrer da série vocês vão entender vai mudar a direção que no caso isso aqui pronto pronto aqui já tá certo bom agora eu vou tá fazendo aqui normal aqui cadê onde vai ser a nossa cidade aqui não vou fazer muita coisa não vou fazer até próximo da rotatória aqui uma saída aqui outra aqui pronto pronto aí depois eu posso ir cortando as avenidas aqui certinho posso ir colocando aí a gente vai vai conversando eu vou lendo os comentários pra gente tá fazendo algo bacana tá ligado aqui os quarteirões né aqui eu vou fazer algumas interseções aqui ó opa aqui ficou meia torta mas tudo bem mais uma aqui só beleza pra cá eu vou fazer mais algumas coisas também aqui eu vou fazer parte de vou cortar aqui deixar um pouco mais longo que eu posso destruir porque eu vou fazer ai não não metralha coisa errada daqui beleza trago aqui daqui pra cá boa bom ali já tá certo agora aqui eu vou trazer aqui também vamos pra cá e aqui galera aqui onde é que tá aqui bem nesse cantinho aqui vai ser a parte de coleta de lixo mano como assim metralha aqui vai ser onde é que vai ser a coleta de lixo vou fazer um bagulho separado tá ligado pra não ficar aquele bagulho tudo montuado tudo junto não sei se vocês estão de acordo comigo mas deixe nos comentários tá pra depois não ter dor de cabeça deixa eu ver aqui ah mano já fiz merda já mas tudo bem vamos aqui mesmo pronto e aqui também só isso aqui pronto aqui vai ser a parte de coleta de lixo essas coisas tá ligado tipo tipo parte mais do do fundão né a parte mais mais suja né no caso pra não ficar tudo junto deixa eu ver aqui pronto pessoal fiz mais ou menos aqui depois a gente vai tá deixa eu ver aqui se eu consigo se eu consigo dar uma melhorada aqui é aqui que eu quero melhorar mano vamos ver como é que vai ficar melhoria assim se eu fizer isso aqui vamos ver eu acho que aqui já pronto aqui eu vou deixar assim só essa melhoria vamos ver se a rotatória dá pra melhorar um pouco pronto aqui eu vou deixar desse jeito aqui o fluxo vai correr vai vai vamos mais depois a gente vê aqui só tem um lugar pra ir né eu fiz com não o metal já fiz coisa aqui errada peraí 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 pronto voltou normal aqui vamos ver aqui se eu consigo aqui no caso só tem uma mão né aqui eu fiz certo tem uma mão que vem daqui volta pra lá né no caso e aqui são duas mãos é isso é aqui são duas mãos aqui são duas mãos só aquele lugarzinho ali com uma mão só deixa eu ver tá bom assim então agora a gente vai puxar a energia né pra essa parte aqui aonde eu já tinha comentado com vocês a gente vai colocar a parte das turbinas eólicas aqui vou colocar várias aqui pra gente não ficar sem energia mano e vou puxar só que daí eu tenho que ver pra onde eu vou puxar pessoal porque se eu for ou eu posso construir tudo pra cá já fazer algum lugar pra começar daqui pra lá sei lá mas depois a gente vai melhorando a gente tira né a gente tira daqui eu vou puxar daqui pra cá só pra gente começar depois a gente vai demolindo fazendo o que tem que ser feito ok então aqui já tem energia aqui já tem um sistema e vamos botar a cidade pra rodar vamos ver o que vai acontecer e vamos colocar também o sisteminha aqui senão a gente não vai conseguir aqui vai ser tudo parte industrial não sei cara eu vou colocar aqui como eu já coloquei a parte de energia aqui vou colocar somente até aqui pronto parte industrial aqui parte residencial vou colocar mais aqui até aqui parte residencial parte comercial você não fez né metade é mesmo né cara vamos fazer então aqui nas avenidas aqui e vamos fazer um pouco ali deixa eu zonear essa área aqui acho que é melhor eu fazer isso daqui peraí peraí vamos fazer um negócio bem da hora aqui pronto parte comercial aqui pronto parte comercial aqui tudo certinho estamos devedor 3.900 né e vamos ver o pessoal já começou a puxar energia aqui logo logo a gente já libera um marco bom aqui o pessoal já a parte industrial acho que é a parte mais difícil de estar fazendo né pessoal aqui já estamos puxando água aqui já tem uma área bem bacana eu não sei se convém fazer residência aqui pessoal eu vou deixar para vocês estarem colocando aí nos comentários e falando para mim o que vocês acham coloco alguma coisa não coloco o que que vocês me dizem bom aqui como eu disse parte de cemitério parte de lixo essas coisas onde vai ser a parte um pouco afastada para não ficar tão próximo né mas como vocês podem ver tem avenida vai e vem não vai ficar um trânsito tão complicado daria daria até para fazer uma ponte para lá e para cá para ficar um pouco mais tranquilo já estamos devedor cara olha lá o nosso dinheiro está devendo mesmo porque a cidade quando começa tem que dever mas depois a intenção nossa é ficar no verde cara e aqui mano sempre assim a parte industrial sempre é mais lenta tá vendo ninguém construiu ainda mas logo logo eles começam a construir e o pessoal para vir para a parte industrial eles tem acesso aqui eles vão daqui para lá eu posso também fazer um acesso aqui posso também fazer um sistema de acesso aqui eu puxo uma ponte para cá coloco uma ponte para cá puxo daqui e faço a ponte vir para cá junto com essa interseção aqui mas aí vai ficar um trânsito meio confuso então eu acho melhor só ali você pode ver o pessoal já está começando a vir de caminhão o pessoal já está andando aqui vamos ver se eles vão entrar não foi reto embora mas já começou o movimento já começamos a ver algumas indústrias sendo formadas aqui eu acho muito bacana essa parte quando eles começam a formar a transformar a cidade começam a transformar vocês podem ver galera está tudo tudo do jeito que eu estava esperando a energia está funcionando de boa temos uma área comercial aqui bem bacana o pessoal está começando já temos 202 pessoas já morando quer dizer bem bacana o pessoal já está formando as indústrias já começou uma movimentação aqui na pista que está demais vou ter que colocar um sistema de lixo aqui também temos que alcançar quantas pessoas 500 pessoas para conseguir estar liberando o sistema de aí o pessoal já começou por tudo para funcionar está indo nossa cidade está crescendo então é o seguinte pessoal eu vou estar fazendo dessa forma por enquanto depois a gente vai estar melhorando mais ainda nossa cidade por enquanto está vindo poucos carros para cá vocês podem ver alguns carros ou outro olha só que rotatória top que ficou olha que rotatória da hora que ficou o gramado tudo essas coisas depois a gente vai até colocar umas árvores uns bagulhinhos diferentes vamos usar olha só essas avenidas aqui essas avenidas aqui vai ser top dá uma olhada para vocês verem ficou top ficou top mas assim tem como melhorar eu sei que existem pessoas aí que fazem cada cidade que falar para você a cidade fica gigantesca então a gente vai tentar fazer com que tudo dê certo a parte industrial ficou bem afastada mesmo isso aí foi dica de alguns inscritos que falaram para mim o seguinte metralha mas deixa eu ver um negócio vamos ver a posição deixa eu ver aqui aqui está certo o pessoal vem daqui entra para cá e se quiser ir embora vai para lá está certo aqui o pessoal vem daqui vai para lá vai para lá está certo mas eu não estou vendo ninguém vindo para cá estou achando meio estranho meio sinistro bom só nove pessoas ainda morando uma família ou outra e tal cidadezinha está top está acendendo as luzes estão chegando mais gente 18 e assim por diante nosso dinheiro está caindo quer dizer estamos ficando no verde novamente logo 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 começam os desastres naturais aí começa a arrebentar tudo vai começar a tempestade aí começa a tornado começa um monte de coisa e está crescendo está ficando top isso daqui estou curtindo então espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito se inscrever no canal no tio metralha tamo junto é nós valeu e mano vamos lá vamos dar aquele apoio começou a chover vai ter terremoto vai ter alguma coisa aí começa a chover então se liga no próximo episódio tamo junto tchau